Acredito que agora eu posso concluir tudo que eu estou interessado a fazer aqui com relação ao Célovis e, honestamente, dependendo do que eu for fazer nesse episódio, talvez eu até lute contra um grande chefe importante, mas eu não tenho como realmente afirmar isso, mas tudo bem. Oh, sim, claro. Antes que eu me esqueça, vamos chegar na entrada secreta aqui do Célovis. Me pergunto se ela está permanentemente desfeita ou não. Ok, permanentemente desfeita. Sei lá, eu tive a impressão que chãos ilusórios teriam a possibilidade de não... de voltar em algum momento, mas... Não é o caso, mas tem simplesmente um matador de... de agoros aqui. Tem essa ali. Todo mundo em estado absolutamente catatônico. E, peraí... Selen? Ok. Provavelmente não é ela e é simplesmente cariana, genérica, mas tudo bem. Mas graças aos nossos esforços, tivemos um grande resultado aqui, sem dúvida alguma. Ok, agora que a gente entrou aqui, eu acho que isso cria um flag que permite que a gente consiga algo extra ali do Célovis, mas vamos simplesmente seguir em frente aqui e a gente vai descobrir. Eu posso, eu estou realmente curioso sobre onde exatamente o Blythe está, porque, sei lá, eu acho que eu deveria pelo menos ter encontrado ele ali quando eu jurei serviço a Rani, mas tudo bem. Ah, é, é, com certeza, eu absolutamente fiz isso. Para um homem inteligente, Célovis não é nem um pouco inteligente. Mas, tudo bem. Ok. Sim, vamos começar agora mesmo. Ahn... Hum. Yeah, yeah. Algo errado com a receita. Era absolutamente isso. Ok, agora vamos sair e vamos falar contigo novamente. Ok. Eu acho que eu estou fazendo isso aqui na ordem errada, mas, santo faz. Vamos primeiro... Subir aqui e ver o que a gente encontra aqui em cima. Acho que talvez isso aqui seja simplesmente uma questão de fazer o mundo resetar para conseguir o que eu quero, mas eu não sei. É, você simplesmente consegue uma pedra da memória de graça aqui. E, novamente, falando sobre as pedra... Oh! Eu nunca soube que tinha isso aqui. Blah! É aqui que você encontra a máscara do Blythe? Eu não tinha a menor ideia. Bom, não é uma máscara do Blythe, mas tanto faz. Huh. Ok. Oh, não. Uau, sério? Isso aqui não foi uma queda fatal? Eu estou realmente surpreso com isso, mas grato de qualquer maneira. Ahn... Enfim... E é, eu vou... Eu vou, na verdade. Antes que eu seja um completo idiota, ao invés de simplesmente perder meu tempo, vamos continuar aí em frente com calma. Por propósito, eu acabo de perceber que nós estamos em 43 horas de jogo. O que, se eu estivesse jogando isso aqui pela primeira vez, basicamente ia significar que estamos em um terço do caminho. Considerando que eu já sei o que fazer aqui... Ok. Considerando que eu já sei o que fazer aqui, conheço o jogo e não vou ficar horas preso lutando contra algum chefe. Eu afirmo, sem certeza. Mas, é. Levando isso em consideração, eu acredito que, na verdade, estamos na metade aqui. Porque vai durar 80 horas o tempo do jogo. Nesse Let's Play. Se eu realmente estiver estimando corretamente isso. Mas... Ok, tudo bem. É! O que é isso? Mario Nets, Elvis, não toque. Ah! Eu acho que aquilo não tinha aparecido antes, quando eu cheguei aqui. Ou isso, ou eu sou completamente desligado. E eu sei que eu sou completamente desligado. Mas, ok. Vamos em frente. Por propósito, um monte de neblina aqui. Honestamente, está parecendo o pré-grande ultimamente com a quantidade absurda de neblina. Mas... Yeah! Tem alguma coisa ali em cima. Só que parece com um lugar. Só que parece com um lugar que eu não explorei, porque eu não me lembro. Mas não, são só ruínas sem nada. Ok! Tem uma folha de artéria ali. Isso conta com alguma coisa. Mas, enfim. Ei, Elvis, eu encontrei o seu forão secreto. Yeah! Ah, absolutamente isso está acontecendo. Mas, talvez eu possa agora. Ok. Ok. Espera aí. Sério? Só isso? Ok. Nenhum desses dois é útil para a gente. Oh, isso aqui é só algo que a gente recebe de graça. Mas, agora... Agora... Hum... Ok. Deixa eu falar com ele novamente. Hum... Eu sinto que eu deveria ter... Ok, agora ele perguntou isso. Hum... Ok, pensei que ele ia oferecer aqui... A possibilidade de a gente comprar o comedor de strume ali, mas não. Hum... Isso meio que atrapalha os meus planos, mas tudo bem. Enfim, quer saber? Eu estou interessado aqui a voltar para dentro de Linedale, porque... Mas, para ser perfeitamente honesto, esse segmento inteiro aqui ainda está inexplorado. Eu não sei exatamente o que eu fiz de errado, ou se eu fiz algo de errado para início de conversa, mas... Yeah, eu acreditava ter já explorado tudo o que eu deveria, mas não, não explorei. Oh, uau! Eu esqueci completamente, mas esse segmento todo aqui embaixo foi uma parte que eu havia ignorado. Então, ok, beleza. Está na hora de explorar isso aqui. Oh... Olha, eu mereço isso. Tipo, tinha umas 300 maneiras de eu saltar ali sem morrer. E eu escolhi simplesmente uma maneira que acabava me matando. Simplesmente, olha, eu mereço, parabéns por ter feito isso. Tipo, qual é? Qual é? Olha só para isso. Simplesmente desce ali e está tudo de boa. Tanto faz, tanto faz. Vamos, na verdade, saltar aqui, que é uma queda muito pequena. Eu acho que eu podia simplesmente ter utilizado essa raiz. Oh, espera um instante. Eu acho que eu vi algo potencialmente interessante ali. Ok, se eu saltar essa muralha eu consigo absolutamente nada. Oh, isso só leva a gente aqui de volta. Ok. Oh, eu quase escorreguei e morri. Felizmente isso não aconteceu. Meu SR2 aqui não é exatamente o movimento que eu pensei que você fosse fazer. Eu pensei que isso fosse ser mais uma esmagada desse tipo. E é, eu tenho que me lembrar aqui. Porque basicamente isso se altera de arma para arma. Mas tudo bem. Tem somente uns cachorros para lá e para cá, nesse lugar. Ou, quer saber? Eu vou subir aqui novamente. Eu não posso simplesmente ver um item ali, saber exatamente o que eu devo fazer para pegar aquele item e não pegar aquele item. Tipo, isso é simplesmente proibido de todas as maneiras possivelmente imagináveis. Existe um motivo disso aqui... Existe um motivo de ter uma abertura ali? Hum, me pergunto. Todas essas aberturas significam algum item possível de se... Peraí, o quê? Oh, o Padre Forge 3. Muito legal. E ter uma entrada... Oh, quer saber? Isso aqui sempre foi um caminho simples. E eu completamente ignorei isso, não é verdade? Sério? Eu não reparei nessa escada? Como que eu consegui fazer essa proeza? Não sei, mas tanto faz. E aí, olha. Esse é o caminho que você normalmente toma para seguir aqui. Nesta mente, vendo os cachorros por aqui, isso me lembra... A parte inferior de Undead Burg. Não sei se isso é uma referência deliberada ou não. Mas, definitivamente, parece um pouco para mim. Só não tem, tipo, inimigos preparados para atacar a gente por detrás. Ok. Estou dizendo. Cachorros continuam sendo os piores inimigos aqui, mas... Yeah! Ok, então é aqui. Certo, certo, certo. E agora, essa porta está aberta. Eu compreendo. Ok, aqui você chega literalmente no pé do dragão e tem... Alguns guerreiros aqui completamente... Eu estou vendo você aí em cima, preparado para me atingir. Não estou gostando nem um pouco disso aqui, mas... Isso vai ser tranquilo. E eu não sei se dá para eu subir até ali em cima, mas quer saber? Tanto faz. Ai! Ok. Vocês fazem muito dano. Ok, se eu ficar aqui, eu fico... De boa. E tchau. Selo de pedra de cascalho. Oh! Não imaginei que aquele cara tivesse um selo, mas tudo de boa. Eu acho que se eu simplesmente subir aqui pelo pé do dragão... Yeah, yeah, yeah. Salta do joelho direto em cima dele e... Olha! Não importa o quão poderoso você seja e quão boa sua armadura seja, levar uma pancada dessas na cabeça, não é exatamente algo sobrevivível. Com o propósito, eu estava preparado para encontrar um subchefe aqui, mas ele simplesmente não apareceu. Eu acho que eu estava pensando em um lugar diferente. Não sei por que eu estou dizendo eu acho que eu estava pensando em um lugar diferente, quando eu absolutamente estava pensando em um lugar diferente, mas... Tudo ok! Dá para fazer esse pulo? Eu não tenho certeza. Será que... Oh, espera um instante. Ok, eu meio que quero subir em cima daquele telhado, mas ao mesmo tempo isso não está aparecendo completamente possível aqui. Ok, eu acho que eu simplesmente dei um pulinho bem ruimzinho ali. Tentativa número 2. Yeah! Ok. Pedra de forja 6, novamente é muito bom. Chave de espada de pedra... Ok. Quantas chaves de espada de pedra a gente tem? 22! 22! Eu acho que não tem uma quantidade equivalente de lugares onde você pode gastar isso, mas... Yeah, eu acho... Que eu acabei fazendo tudo o que eu tinha que fazer aqui nesse lugar que está completamente cheio de cinzas. Por causa, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que o fato de tudo estar cheio de cinzas meio que sugere que a Tervor já queimou no passado, o que é definitivamente um negócio esquisito. Mas, é, algo extremamente notável é que quando você entra aqui, você percebe que a gente está dentro da távola redonda, só que verdadeira, o que acaba te deixando meio confuso sobre a realidade da távola redonda para a qual a gente vai. Enfim, jogo da FromSoftware, tempo não é linear no jogo, é basicamente isso. E agora, nós temos uma graça conveniente aqui, muito bom. E nós temos esse retrato aqui. Quer saber? Eu tenho que me lembrar de ir na Wiki e ver exatamente onde os retratos estão e se tem alguma coisa útil aí nos retratos. Porque, se tiver algum, eu vou me certificar de coletar, se não tiver, eu vou simplesmente ignorar. O que, honestamente, considerando o quão complexionista eu estou sendo, não é de acordo com o que eu normalmente faço. Ah, já que é ok, livre de transição dos dois dedos. Eu sei que tem um item em particular. É, olha, vamos usar aqui. Tem um item em particular, eu acho que naquele cadáver ali das escadas que... É, eu nem te vi. Tem um item em particular que é realmente legal. Não é para o nosso build aqui, de maneira alguma, mas... Espera um momento, como é que eu subo as escadas ali? Será que eu acabei ignorando uma escada completamente? Bom, sem dúvida alguma, acabei ignorando essa porta aqui. Por algum motivo que eu não posso adequadamente explicar. É ok. Espera aí. E eu posso abrir essa porta a partir do outro lado? Ok, eu estou... Eu tinha esquecido. Tinha completamente esquecido que você poderia ir nessa parte aqui, mas enfim. Ah, qual é? Estava tentando rolar. Foi uma péssima tentativa de rolar, mas eu havia tentado rolar. Ok, será que os R2 aqui são um bom plano contra esse inimigo? Ah, que coisa estúpida de se dizer. É claro que sim. É só questão de ser paciente. Tipo, nada justifica ter problemas com... Oh, qual é? Sério? De novo? Tipo, geralmente é tão raro esse inimigo tentar de agarrar. E eu já fui agarrado tão rápido. Aqui, tantas vezes, em tão pouco tempo. Oh, tem mais um. Ok, quer saber? Sem problema. Bonk. Ok, rola pra trás. Aí vai fazer todo esse evento aqui. Iê, iê, eu sei. Você está fazendo um evento realmente impressionante. R2. Oh! Compensou. Completamente compensou. Bom, pra falar a verdade, considerando que isso aqui... Esse inimigo é simplesmente um monte de cobras pilotando um robô. Isso significa que isso é um inimigo vulnerável a sangramento. Eu não tinha nem realmente pensado nisso, mas... É, é verdade. É completamente verdade. A propósito, mais uma pedra de forja sombria que... Eu acho que é, sei lá, um pouquinho mais de esforço do que seria o ideal pra chegar aqui, mas... Não sei. Ok, tem outras pedras de forja seis que você... Hum, eu não posso realmente afirmar se você consegue mais rápido ou não. Ok, Machado de Falcão da Tempestade provavelmente não é muito bom. A propósito, saiu um novo patch que deu uma melhorada e olha só onde a gente está. Ok. Super legal. Gostei do fato da gente ter chegado aqui, mas... E é, basicamente esse lugar ainda não me levou pra parte de cima da távola redonda. Isso me incomoda. Eu tenho que identificar exatamente o caminho de chegar ali. Sinto que tem escada soltando. Sinto também que existe a possibilidade de você ir de cima pra baixo, mas eu não tenho certeza como. Tipo, essa raiz meu que sugere que a partir daqui dá pra chegar aqui. E eu acho que a possibilidade disso é grande. E eu simplesmente não fui observante o suficiente. Ok. Tipo, não era pra ter escadas desse lado também? Não, não eram. Não sei porque exatamente eu tô pensando isso aqui, mas... E eu acho que a partir daqui não dá pra chegar na parte ali de cima. Só indo de cima pra baixo a possibilidade existe. Ou isso, ou sei lá. Eu tenho que derrubar algumas coisas. E eu vou acabar chegando onde eu quero. Ou... 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 Ok. Na verdade eu tava pensando... Ou eu completamente ignorei essa porta. Que eu absolutamente não tinha ignorado. Ok? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ok. Vai continuar me perseguindo aqui só pra... Causar irritação. Ok. Só pra causar irritação. Ainda? Ok. Eu tive que voltar até aqui. Hum. Deixa eu voltar aqui pro santuário da Tervor. Eu acho que isso aqui é o único lugar possível... Pra chegar até ali. E eu basicamente vou me guiar... Por essa... Raiz grande aqui. Que parece levar a gente exatamente pro telhado... Dali. Hum... Ênfase em parece. Ou... Hum... Ênfase em parece de fato. Eu simplesmente não me lembro. Intrigante. Muito, muito intrigante. Ok. É... Basicamente eu estou voltando... Meu... Eu só quero olhar o mapa... Pra propósitos de olhar o mapa. E... Quer saber agora que eu tô... Eu não prestei atenção. Uau... Eu pulei em cima daquele telhado... E não vi aquela abertura. Como eu consegui fazer isso... Eu não tenho a menor ideia. Mas eu tenho certeza... Que... Quem tinha ideia... E estava assistindo... Ficou... Frustrado pra caramba. Eu vagamente me lembro de ter uma parede ilusória por aqui a propósito. Mas... Honestamente... Isso se aplica basicamente o jogo todo... Ei! Mais uma lâmina de amulá... E a gente consegue... O martelo basicão. O que é bem legal... Certamente. Ahn... Pela minha espada... Ok. A gente consegue um gesto. E runa do herói. Legal. A gente chega aqui no centro... Que deve ter um item bom. Tem... Peraí, sério. Um singular arco de runa... É o que você consegue ali. Nesta mente surpreendente. Dá pra abrir a porta? Sim! Isso é um pouquinho surpreendente. Quer saber? Eu sinto que um chefe deveria existir aqui. Mas eu acho que isso foi... Propositalmente deixado... De maneira... Não tenha espada com códigos. Ok. Essa espada... É extremamente... Boa. Bom, não no jogo principal. Porque basicamente... Causa dano sagrado puro. Que... E utiliza somente... Fé pra aumentar o dano. E além disso... A cinza de guerra... Permite que você atravesse escudos. O que é realmente conveniente... Contra... Uma variedade de inimigos que você pode encontrar. Ou seja... É basicamente... Melhor coisa do mundo. Oh... Sério? Um item tão inútil... Honestamente... Isso provavelmente é útil... Pra quem está... Jogando um multiplayer... Mas tudo bem. Wow! E aqui no final... Você consegue uma... Maldição da fobre... Só que... Ok. Por alguns momentos... Eu... Ia dizer... Algo que não fazia o menor sentido... Mas tudo bem. Enfim... Você tem que coletar... Esses itens... Que eu acabei de coletar... Pra conseguir o final do comedor de esterco... Se você quiser... Énfase em... Se você quiser... Ah... Peraí... Cadê as casas quebradas? Aqui. E nós conseguimos... Mais uma... Peraí de Forja 6. Ok. Isso aqui foi um segmento realmente legal. Agora que a gente... Está aqui... Eu estou um pouquinho interessado... Em ver se o teleporte que existia aqui... Está ativo. Ou está ativo. Mas também... Eu nem sei exatamente... Quando ele se ativa... Mas legal. Ok. Pra onde que isso vai me levar? Isso... Ok... Isso leva a gente... Pra absolutamente lugar nenhum... Onde eu não consigo fazer nada aqui... Ah... Eu completamente tinha esquecido... Que isso... Era o que acontecia ali... Mas tudo bem. Eu tenho uma variedade de lugares... Que eu posso explorar aqui... Mas eu estou decidindo... Explorar os escoltos mais... Isso é uma péssima decisão... Que eu estou fazendo neste momento... Mas é uma decisão... Que eu estou fazendo neste momento. Ok. Então... Por alguns momentos eu estive confuso... Sobre a natureza daquela escada... Mas... Não tinha confusão nenhuma ali. Ok. Yeah. Deixa eu simplesmente... Seguir... Naturalmente... Por esse caminho até o fim. Ok. Yeah. Duas pancadas dessas... Mais um crítico... É o suficiente. Oh... Quer saber? Isso aqui é a arma perfeita. Isso aqui é a arma perfeita... Para esse lugar. Ok. Um... E dois... E... Quer saber? Spamear 3R2... Acaba sendo melhor. Porque assim ele simplesmente... Não tem chance... De atacar. Ok. Ah... Eu preciso de algo para arremessar. Quer saber? Sabendo que eu preciso de algo para arremessar... Eu vou... Uh... Vai demorar um tempo... Para eu me acostumar... Com isso aqui... Para eu não... Acabar errando... Mas tudo bem. Olá. Oh, não. Os dois de uma vez? Isso é exatamente a situação que eu estava querendo evitar. Oh, yeah. Eu utilizei isso aqui. O que... Ajudou. Ok. Bom. Meu, sério? Aquilo não... Não atordou ele. Peraí, não. Não tem escadas para eu retornar aqui. Ah! Ó, coer. Ei. Sai fora. Sai fora. Eu vou simplesmente ter que... Me teleportar aqui de volta... E completamente... Desfazer tudo o que eu fiz. Hum. Ok. Dessa vez eu vou ter um pouquinho mais de cuidado. Sobre onde eu estou rolando. Ok. Vamos lá. Um. Dois. Três. Peraí. Sério? Isso é o suficiente para atordoar? Uuuuuh. Essa arma é simplesmente quebrada. Ela é tão completamente quebrada... Que chega a ser o cúmulo do absurdo. Uau. E ela não está nem no máximo. Ela não está no máximo. Ok. Vamos ver se isso funciona aqui sem resultados infelizes. Ok. Eu fui atingido uma vez. Ai. Ok. Isso... Não está indo bem. Não está indo... Nem um pouco bem. Oh! Que raio de alcance é esse? Como eu disse... Não está indo bem. Ok. Cesse, por favor. Lembra quando eu tinha dito que isso aqui ia ser um grande problema? Pois é. Não tinha noção de que seria tão grande assim. Mas tudo bem. Ok. Completamente carregar o ataque. Resulto em sucesso. Propósito aí. Lembra o que eu tinha dito antes sobre você precisar sair correndo várias, várias vezes? Eu já repeti isso umas seis vezes no mínimo. Yeah. Correr por esses caras aqui também é uma coisa que inevitavelmente eu vou acabar fazendo. Porque... Bom, para falar a verdade, eu não me lembro qual é o caminho que é aberto aqui para a gente. Eu estou ouvindo uma cintilação que é notável. Ok. Esse lugar aqui absolutamente é uma cópia da torre circular da DLC de Dark Souls 3. Tipo, eu não sou o único a pensar nisso, não é? Tipo, o jeito que você cai aqui é simplesmente... Eu acho que é literalmente reutilização de design agora que eu estou pensando. E é um pouquinho... Não intuitiva a maneira... Ok. Se eu cair ali eu vou simplesmente morrer. Parece que dá para você seguir em frente, mas acredito que não está. Agora, essa cintilação aqui basicamente diz que cair aqui é o lugar correto. Por mais esquisito que isso possa parecer, mas... Isso aqui é um segredo para parecer secreto. Não seria se isso aqui fosse simples. Mas também, para falar a verdade, esse lugar é provavelmente... Um dos mais secretos do jogo inteiro, então... Yeah. Aqui, novamente, se você cair, vai para o Belaléu. Portanto... Ah, quer saber? Eu vou simplesmente ignorar esse povo todo aqui. Nessa vez, eu estava esperando alguns inimigos mais perigosos, mas não é o que eu estou encontrando. Ah, eu não imaginei que a gente fosse para os esgotos aqui. Ok. Isso agora, de repente, se abriu em diversos caminhos. Eu não estou gostando desse fato. Eu também não estou gostando do fato disso aqui ser tão parecido com algum outro lugar. Oh, e nós temos basiliscos por aqui também, porque é claro que a gente tem o oficialmente nó na cabeça. Ok, ok, ok. Acredito que a melhor coisa a se fazer é simplesmente seguir por aqui em linha reta, aí depois eu vejo se é uma boa ideia ou não. Ok. Depois eu vejo se é uma boa ideia ou não. Sai correndo e retornar aqui em paz. Ok. Ah, quer saber? Sai correndo. É, é, é. Sai correndo por aqui. Parece uma tremenda de uma boa ideia. Parecia uma tremenda de uma boa ideia porque era. Ok. Jump scare. Uh, uh, uh. Uh. É, isso só fica mais complicado. Ou qual é? Eu errei todo mundo ali. Como? Ok. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora. E simplesmente aguardar minhas barras diminuírem. Se não... Ahn. Meus cílios não estão reparando em mim. Ok. Não se virem. Não se virem. Não tem ninguém aqui. Oh, uau. Eu estou chocado com o fato disso estar funcionando perfeitamente bem. Ahn. Meu, ainda bem que eu tenho muita... Ou? Ou não. Não. Eu absolutamente estou sendo visto. Ok. Dois pelo preço de um. Um pelo preço de um. Rolando pelo preço de muitos. Que? Tanto faz. Ok. Já se foram dois. Já se foram três. E... Já se... Foi todo mundo. Rola, 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 rola. Por que demorou tantas horas? Porque eu não tinha energia suficiente. Ok. Estressante. Mas valeu. Tudo isso para conseguir cinza de nômade. E... Absolutamente mais nada além disso. Eu decidi ir para o caminho certo na hora certa. Mas ainda tem um labirinto à nossa frente. E eu não estou gostando desse fato. Meu, eu tinha esquecido o quão absolutamente imenso esse lugar era. No fim das contas. Porque eu simplesmente tinha esquecido desses canos. Ok. Eu posso abrir essa porta? Não. Ok. Eu pensava que eu estava prestes a abrir um atalho ali. Ok. Vamos seguir com cuidado aqui. Sem... Sem burrice. Garantindo... Não cair em nenhum buraco. Tipo... Novamente. Isso aqui é... Level Design de Dark Souls 1. Praticamente reutilizado. Evidentemente ele é diferente, mas tudo bem. Ok. Oh! Esse aqui é mais forte do que o de costume. Ele tem mais postura. Senão ele já teria sido derrubado ali. Mas tudo bem. Ele foi falso. Isso é bom. E a gente consegue um talismã ali. Mas acredito que ele... Não é exatamente muito útil. Tem um cano em cima da gente. Tem um atalho aqui. Oh! Eu diria que eu estou me lembrando... Ok. Eu estou me lembrando exatamente desse lugar. Mas eu não compreendo exatamente onde eu estou. Isso faz sentido para você? Porque... Não faz sentido para mim. Ok. Estou ouvindo uma sentidação... Estou ouvindo uma sentidação... Atalho. Yes! Grande sucesso. Lestamente, agora que eu acabei de abrir esse atalho... Espera aí. Ok. E a gente simplesmente está exatamente onde eu queria estar. Bom, agora que eu estou aqui... Eu acredito que eu vou descer... Por essas escadas. E eu não acho que se eu descer por aqui... Eu simplesmente acabo no mesmo lugar... Só que mais rápido. Correto? Sim. Sim? Eu não sei. Mas é uma coisa que você tem que ter cuidado aqui... É que você provavelmente vai acabar derrubado aqui se não tiver cuidado. Mas, hein? Se não tiver cuidado. Isso aqui... Acaba sendo... A verdadeira Blighttown de Elden Ring. Especialmente pelo fato disso aqui ter seu tema de esgotos. Mas, tipo... Olha só pra isso. Olha só pra aqueles zez... Aqui preparados pra te pegar de surpresa aqui. Tipo... Ainda bem... Que eu estou utilizando... Ah! Uma arma cheia de Hyper Armor aqui. Será melhor se... Eu tivesse... Uma armadura mesmo. Mas, tudo bem. Ok. Eu estou te vendo. E preparado. Ok. Ah... Cadê? Cadê você? Oh! E tem um escondido ali também. Yeah! Se... Eu estivesse utilizando... Algo... A distância aqui... Oh! Não me atordoe. Por favor. É só o que eu peço aqui. Quer saber? Isso aqui... Parece um lugar perfeito... Para se utilizar um escudo. Não só escudo, como... Também... Portes arremessáveis. Quer saber? Eu vou justamente pegar itens arremessáveis aqui. Yeah! Yeah! Vamos pegar os crux. Não! A taga de arremesso é mais perto. Eu não estou exatamente preocupado com dano. Eu só quero... Isso não faz o menor sentido. Isso faz tão pouco sentido... Que eu vou simplesmente dar meia volta aqui e não me preocupar com isso. Ok! Simplesmente... Tente atravessar aquele cano. Isso parece como um bom uso de seu tempo. Eu não vou questionar. Eu não vou reclamar. A cintilação continua... Essencialmente... Tentamos... Eu posso cair nesse cano. Eu não tenho a menor ideia se isso é uma boa ideia ou uma ideia ruim. Bom... A gente nunca vai saber sem experiência. Ok! Isso funcionou. Isso basicamente significa... Que a minha queda aqui não será uma queda fatal. Uau! Realmente não estou confiante nessa altura. Mas... E o só? Não foi uma queda fatal. Foi uma queda que causou dano. Mas ela não foi fatal. Ok! Tá na hora da gente lutar contra a lagosta. Vamos primeiro... Ok! Você! Sério? A última coisa que eu imagino... Lembra o que eu tinha dito sobre... Lagosta serem os inimigos mais poderosos... Desse jogo? Continua sendo verdade. Ó qual é? A tordoa! Yes! Uuf! Mesmo com uma arma tão perigosa assim... Isso aqui... Não é algo trivial de se fazer. Oh! Cintilação detectada. Bonk! Ok! Muito bom! É uma alternativa você descer aqui ao invés de em outros lugares a gema de Moog. Ok! Ela foi encontrada e ela permanecerá útil no futuro. Mas... Yes! Se você a gente coletar esse item é uma tremenda ajuda se você quiser derrotar o Moog mais cedo. Por motivos que devem ser óbvios para todos. Mas tipo... Vira o caminho todo que foi necessário para chegar aqui realmente absurdo. Ok! Eu acho que eu não fui visto. Eu absolutamente fui visto. Um! Ok! Rola! Ok! Vai o salto. R2 carregado ao máximo. R2 carregado ao máximo. Ótimo! R2 carregado ao máximo. R2 carregado ao máximo. Olha, vocês não têm ideia da quantidade de vezes que essa bendita lagosta acabou me matando. Vocês simplesmente não têm a noção do perigo que essas lagostas são. E é melhor simplesmente assim. Então o melhor é que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente você sair correndo e ignorando tudo. As lagostas continuam sendo perigosas porque elas... Ok! Agora eu estou confuso porque tem dois caminhos possíveis que eu posso tomar. Eu estou confuso sobre aquele segundo elevador ali, mas tudo bem. Deixa eu simplesmente retornar aqui. E eu vou tentar voltar para um caminho mais normal ali. Ok! É basicamente nessas circunstâncias que eu acabo escorregando, caindo e morrendo de alguma maneira ridícula. É basicamente inevitável que isso aconteça. A propósito, cintilação permanece ali. Eu pensei que eu tivesse derrotado os cara velho correto, mas não. Oh, eu acho que... Será que está dentro do cano? Eu acho que está dentro do cano. Ok! Se eu seguir aqui nessa direção, eu chego aqui. Onde é aqui... Oh! Em um atalho. Que eu absolutamente... Oh, bicho chato! Ei! Vem cá! Ok! Por alguns momentos, eu pensei que essa dança ia continuar por ali, mas... Ah! Segundo atalho obtido, muito legal. Agora... Ah! Deixa eu substituir... Oh, peraí! Ele estava olhando para mim o tempo inteiro... O tempo inteiro eu nem tinha percebido. Ok! Tanto faz! Tchau! E você também. E esse item... Peraí, sério? Isca de sombra? É isso que você ganha aqui? Eu estou surpreso. Ahn... Ok, legal que eu cheguei até aqui. Mas eu pensava que isso iria me levar... Para algum descanos. E eu estou surpreso que não é essa a verdade. Oh! Lembra o que eu tinha dito? Lembra? Eu tenho certeza. Olha lá! Onde o escaravelho está! Ok, eu estou vendo um brilho... Mas eu não consigo completamente compreender. Ok, tudo bem. Vamos... Ahn... Seguir em frente sem utilizar o... Arco de runa. Porque eu acho que isso não vai ser algo produtivo de se fazer. E é difícil você não levar um stunlock por completo acidente aqui. Porque esses inimigos são tão agressivos. Ok, deixa eu soltar aqui. Está funcionando bem. Ok. Eu acho que eu tenho que essencialmente... Lá! Dar uma rolada... Quer saber? Eu não sei o que essencialmente eu devo fazer aqui. Isso aqui acabou mais sendo uma perda de tempo do que qualquer coisa. Bom, considerando que isso aqui acabou sendo mais uma perda de tempo do que qualquer coisa... Peraí, dá pra... Ok. Eu ainda estou rolando médio. O que é bom, sem dúvida alguma. Eu estava meio... Que pensando que isso não... Seria, mas tudo bem. Ahn... Eu estou completamente perdido. Peraí. Ok, e aí é? Tem simplesmente tantos caminhos aqui. Ou, pra falar a verdade, uma coisa que eu devo mencionar aqui sobre esse lugar aqui, apesar de todos os seus problemas, isso aqui é certamente uma parte aqui de Elden Ring que absolutamente tem design de Elden Ring. Ah, sim. Elden Ring tem design de Elden Ring. Parabéns. Você descobriu. É um segmento de Elden Ring que tem design de Dark Souls. tipo, com todos os atalhos e etc. E isso, de algumas maneiras, acaba meio que tornando... Eu vou simplesmente correr. Eu vou simplesmente correr. Eu vou simplesmente correr. Tornando esse lugar na melhor área. Elden Ring em aspecto de Elden Ring em aspecto de level design, o que é legal, sem dúvida alguma. Ok, deixa eu simplesmente rolar pra cá. Não sei se isso foi a decisão correta. Ok, quer saber? Foi a decisão correta. Ok. Salta pra cá, imediatamente ataca. Funcionou. De uma maneira surpreendente. E daqui eu posso simplesmente... Uau! Eu tinha esquecido disso. Ok, ok. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. E eu acho que os Gremlins vão todos cair ali. Honestamente, eu tô surpreso que aquilo não simplesmente mata instantaneamente. Mas conseguimos mais um outro atalho. E eu acho que eu explorei tudo aqui, não é verdade? Não, não é. Eu sei que existe um lugar inteiro que você acessa entrando em canos que eu completamente ignorei. Será que eu completamente ignorei? Ou já explorei completamente? E aí é, tipo, lembra? Lembra daquela porta? Da porta trancada? E aí é, é. Ahn... Oh! Aqui! Demorou, mas consegui chegar aqui. E agora... Confusão. Ok, eu posso ficar seguindo esse rato. Não sei se ele tá... Me levando a um caminho correto, mas... Ahn... Tem um monte de... Divergências... Nesse caminho. E eu detesto esse fato... Ok. Vamos pra trás primeiro. Vamos pra trás primeiro. Vamos pra trás primeiro. Não tem a menor ideia. Se aqui pra trás é... Boa ideia ou não. Mas é tão fácil... Você se desorientar aqui. Opa, peraí. Isso aqui tá aberto. Isso está aberto. Isso é um bom sinal. Será que é? Ou... Agora eu me lembro, pra falar a verdade. O Suga tá repleto de diversos caras velhos como uma maneira de te desorientar, eu acho. Se eu não me engano... Dá pra você acompanhar os canos e descobrir qual é o caminho correto pra você seguir. Uau, aquilo fez dano. Mas... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. E eu acho que isso aqui é provavelmente a parte menos explorada do jogo inteiro pra mim. Simplesmente devido ao completo caos disso. Ok. Então você chega aqui. Que basicamente é um loop completo. Ok. Significa que eu fui na direção correta. Hora de voltar e completamente me perder no processo. Peraí, eu já entrei por essa porta. Sim. Isso aqui é simplesmente uma porta que não leva a gente pra lugar nenhum e provavelmente só existe com uma maneira de você se orientar aqui. O que honestamente... Peraí. Eu quero meu frasso de volta. Porque eu tava simplesmente ignorando aquele inimigo como se fosse algo inteligente de se fazer. Olha, não faz pergunta difícil. Oh, essa loucura. É tão confuso. Ok. Eu nunca vou realmente conseguir me orientar aqui. O grande prêmio. Sério, um olho de yellow. De todas as coisas que poderia ser um prêmio por explorar um labirinto de esgotos literais. Aquilo é o prêmio. Tipo, será que isso aqui é a pior fase de esgoto que já existiu na história dos videogames? Tipo, em termos de design. Não em outros termos. Porque tipo, aquela fase lá do jogo das tartarugas ninjas que é literalmente impossível de você completar. E é, aquilo é bem ruim. Sem dúvida alguma. Pedra de Forja 8 é uma recompensa bem grande a propósito. Eu estou feliz com isso. E você pensaria que eu já concluí esse lugar aqui? Mas eu acredito que não. Eu estou completamente perdido. A propósito. Ok, eu me reorientei aqui. E eu acho que estamos indo de volta ao começo. Ok. Posso seguir em frente para aqui? Eu... Eu não estou mais reorientado. Eu absolutamente estou desorientado novamente aqui. Peraí, como é que... Como é que eu volto? Pro começo? Oh, não. Tipo, eu tenho que basicamente identificar onde eu vejo luz. Descendo. Oh, é por aqui? Talvez passando por aqui. Peraí, aquela porta é a mesma porta. Oh. E agora... Deu um nó na minha cabeça. Oh. Ok. Eu posso entrar por aqui. Onde tem esse rato. O que significa... Que eu estou... Caindo. Ok. Eu acho que isso aqui foi progresso. Haha. Muito engraçada a armadilha. Mas, ok. Houve progresso. E após esse progresso... Temos um loop aqui. Ok. Eu posso me orientar ali pelo... Pela porta com o Ghost Talk. Ok. Só que não completamente. Houve um pouquinho de sucesso levando a gente pra essas escadas. E essas escadas... Fazem a gente descer para mais go... Oh. Oh. Jarros rivos? Não era de maneira alguma o que eu pensei que eu ia encontrar aqui, mas de boa. Ok. Pode ser imunial. Muito bom. Deixa eu acabar contigo e pegar o fragmento. E descer... Por... Isso aqui. Pra onde é que eu tô indo? Eu... Pensei que os canos fossem me levar pra um lugar completamente diferente... Do caminho para o qual eu fui levado. Peraí. Isso significa que... Então tem... Duas catacumbas diferentes por aqui? Ou isso aqui vai ser só uma única luta contra o chefe? Isso aqui tem cara de ser somente uma luta contra o chefe. Se esse for o caso, eu absolutamente posso fazer isso aqui sem problemas. Opa. Opa. É ok. Normalmente, quando você joga Elden Ring, essa aqui seria a primeira vez que você encontraria o Moe. Simplesmente no fim desse caminho, sendo extremamente aleatório. Ah, é ok. Só porque ele é a versão mais fácil dele, não significa que eu devo jogar feito um absoluto pudim. Mas essa arma aqui é uma arma que continua extremamente quebrada. Ok, eu não sei exatamente o que... Meu, você está simplesmente me errando completamente na maior parte do tempo. Ok, rola. Peraí, sério? Aquilo me atingiu? Ok, deixa eu beber. Rola novamente. E aí eu sabia metodicamente acabar com o Moe no passado. Vários episódios atrás, mas agora eu estou basicamente completamente me esquecendo disso. Ok. Ó, qual é? Tinha que estar um pouquinho mais longe. Ah. Ou não? Qual é? Eu não vou morrer contra a versão mais fácil do Moe. Isso seria tão ridículo. A propósito, isso aqui causa a situação engraçada de, tipo, você de vez em quando ver pessoas dizendo Oh, o Moe é tão difícil de se lutar contra, eu estou tendo problemas nessa luta e é realmente complicado e etc. E você chega aqui e derrota ele e pensa, ok, quer saber? Isso aqui foi meio tranquilo. Eu não sei o que o povo estava reclamando. Sem perceber que tem duas lutas contra ele. Mas, ah, estamos com 60 de vida e isso aqui está basicamente perfeito para isso. Aí você chega aqui, você pega... Uh, isso é bom? Quer saber? Isso é realmente bom. Bom o suficiente para eu equipar. E, quer saber? Eu vou ver se eu consigo equipar algo mais pesado aqui. Ok. Absolutamente posso. Ah, quer saber? Yeah. Boa decisão. Você simplesmente pega isso e pensa, oh, uau, isso aqui é uma grande e boa recompensa. Exceto que você bate nisso aqui e essa parede desce revelando um novo caminho à sua frente. Um novo caminho à nossa frente que, honestamente, eu vou simplesmente deixar para... Cadê a entrada do... Catacombas de Leindel? Ok. Que eu vou deixar para fazer somente quando eu não tiver runas para perder.